Garotos da Pisadinha CD novo dos Garotos da Pisadinha Cutuca ser oide Parou, o cantor chegou, tação tragão, isso aqui no palco por favor Solta a pancada da pisada swingueira que eu vou mandar um recado pra mulher que tá solteira Ei, a mulher era daí, que veio pro forró, preste atenção em mim Aqui é diferente, não sei se você aguenta porque no lugar de açúcar mamãe passou por pimenta Ei, a mulher era daí, que veio pro forró, preste atenção em mim Aqui é diferente, não sei se você aguenta porque no lugar de açúcar mamãe passou por pimenta Equipe festa e pega ninguém Garotos da Pisadinha Parou, o cantor chegou, tação tragão, isso aqui no palco por favor Solta a pancada da pisada swingueira que eu vou mandar um recado pra mulher que tá solteira Parou, o cantor chegou, tação tragão, isso aqui no palco por favor Solta a pancada da pisada swingueira que eu vou mandar um recado pra mulher que tá solteira Ei, a mulherada aí, que veio pro forró, preste atenção em mim Aqui é diferente, não sei se você aguenta Porque no lugar dessa o que a mamãe passou foi pimenta Ei, a mulherada aí, que veio pro forró, preste atenção em mim Aqui é diferente, não sei se você aguenta Porque no lugar dessa o que a mamãe passou foi pimenta Borerados no paredão, esse é moral Tamo junto papai Garotos da pisadinha Sou playboy da roça, sou playboy da roça E da minha fazenda, a mulherada gosta Tenho uma picape e tenho um paredão E quando eu boto a pisadinha, as mina desce até o chão Equipe 99% anjo e 1% vagabundo Essa é estoura, hein papai Música nova dos garotos da pisadinha Cutuca, cutuca, seu doidinho Garotos da pisadinha Sou playboy da roça, sou playboy da roça E da minha fazenda, a mulherada gosta Tenho uma picape e tenho um paredão E quando eu toco a pisadinha, as mina desce até o chão Eu sou playboy da roça, sou playboy da roça E da minha fazenda, a mulherada gosta Tenho uma picape e tenho um paredão E quando eu toco a pisadinha, as mina desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão Na minha fazenda, ouvindo meu paredão Desce até o chão, desce até o chão Na minha fazenda, curtindo meu paredão Eu digo, desce até o chão Garotos da pisadinha É que feliz, é show papai Sou playboy da roça, sou playboy da roça E da minha fazenda, a mulherada gosta Tenho uma picape e tenho um paredão E quando eu toco a pisadinha, as mina desce até o chão Sou playboy da roça, sou playboy da roça E da minha fazenda, a mulherada gosta Tenho uma picape e tenho um paredão E quando eu toco a pisadinha, as mina desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão Na minha fazenda, ouvindo meu paredão Desce até o chão, desce até o chão Na minha fazenda, curtindo meu paredão Eu digo, desce até o chão, desce até o chão Na minha fazenda, ouvindo meu paredão Garotos da Pisadinha Garotos da Pisadinha Isso é Garotos da Pisadinha, falando de amor Falando de amor E te amar assim, às vezes dói sim Mas sem você não dá não Eu já tentei fugir desse amor e é Mas sempre volto atrás Vou te amar demais Melhor é encarar você Você fugir vai ser pior Querer mais ficar contigo Ser amante e ser amigo Viver eternamente esse amor Te amo sim, sim E não adianta eu mentir pra mim Eu acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim, sim E não adianta eu mentir pra mim Eu acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Você me enganhou Garotos da Pisadinha Falando de amor E te amar assim, às vezes dói sim Mas sem você não dá não Eu já tentei fugir desse amor e é Mas sempre volto atrás Vou te amar demais Melhor é encarar você Você fugir vai ser pior Querer mais ficar contigo Ser amante e ser amigo Viver eternamente esse amor Te amo sim, sim E não adianta eu mentir pra mim Eu acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim, sim E não adianta eu mentir pra mim Eu acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Você me enganhou Garotos da Pisadinha Chega em mim, novinha terrorista Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão Quando ela senta a bunda no chão Digo, quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão Quando ela senta a bunda no chão Bora, João, eu mando o paredão Estoura nós aí, papai Garoto da pisazinha Mone Cedês Bora, Caio Caio Henrique, sem moral Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão Quando ela senta a bunda no chão Eu digo, quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela senta a bunda no chão A tarraxinha dos garotos Olha a cutuca, a sererinha Garoto da pisadinha É que feliz Garotos da pisadinha Você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Um jeito diferente que me conquistou Você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Um jeito diferente que me conquistou A Patricinha não, mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho Quem faz bem gostosinho A Patricinha não, mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho Quem faz bem gostosinho A Patricinha não, mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho Quem faz bem gostosinho A Patricinha não, mas a vaqueira sim É quem faz o amor bem gostosinho Isso é garoto da pisadinha E você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Um jeito diferente que me conquistou Você não quis mais e me perdeu Peguei uma vaqueira que me convenceu Com aquele jeito de fazer amor Um jeito diferente que me conquistou A Patricinha não, mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho Mas a vaqueira sim é quem faz bem gostosinho A Patricinha não, mas a vaqueira sim É quem faz bem gostosinho A Patricinha não, mas a vaqueira sim É quem faz o amor bem gostosinho Conhecida na balada, famosa na internet Assinou o contrato, parceira capã da sexy É bem gostosa, ela tira onda Ela nasceu, parceira primeira dama Vai, vai, garotos, a pisadinha Cutuca, cutuca, seu doidinho Bora, monte, cê dele já nem será Garotos, a pisadinha A pisadinha dos garotos Conhecida na balada, famosa na internet Assinou o contrato, parceira capã da sexy É bem gostosa, ela tira onda Ela nasceu, parceira primeira dama Conhecida na balada, famosa na internet Assinou o contrato, parceira capã da sexy É bem gostosa, ela tira onda Ela nasceu, parceira primeira dama E quando chega na balada, o galeguinho passa mal A roupa que ela usa é sensacional Com iPhone na bolsa para registrar O momento que ela é diva na balada A dança conhecida, conhecida na balada, famosa na internet Assinou o contrato, parceira capã da sexy É bem gostosa, ela tira onda Ela nasceu, parceira primeira dama Equipe festa, pega ninguém Por equipe Lins, estourada Garotos, a pisadinha Conhecida na balada, famosa na internet Assinou o contrato, parceira capã da sexy É bem gostosa, ela tira onda Ela nasceu, parceira primeira dama Conhecida na balada, famosa na internet Assinou o contrato, parceira capã da sexy É bem gostosa, ela tira onda Ela nasceu, parceira primeira dama E quando chega na balada, o galeguinho passa mal A roupa que ela usa é sensacional Com iPhone na bolsa para registrar O momento que ela é diva na balada A dança conhecida na balada, famosa na internet Assinou o contrato, parceira capã da sexy É bem gostosa, ela tira onda Ela nasceu, parceira primeira dama Putuca, serorim Isso é Garotos da Pisadinha Serenobo Garotos da Pisadinha Pra que dizer que é o fim E você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí E que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Cê entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, se liga No seu futuro eu já consigo prever Cê entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando eu pra você Garotos da Pizarinha Isso é Garotos da Pizarinha, falou de amor Cutuca, cutuca, cutuca ser doidinho Pra que dizer que é o fim E você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa, porque essa não colou Fica dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Oh, oh, oh Oh, oh Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Oh, baby, se liga, o seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando eu pra você Garotos da Pizarinha O nome dele é Pedro do Ciclado Ela tirou uma foto dentro da van Ela gostou e postou no Instagram O sucesso foi grande e o Playboy aprovou Uma foto ousada, a menina postou Isso é música nova dos Garotos da Pizarinha Cutuca, cutuca ser doidinho Garotos da Pizarinha Equipe, cutuca, os caras são moral Ela tirou uma foto dentro da van Ela gostou e postou no Instagram O sucesso foi grande e o Playboy aprovou Uma foto ousada, a menina postou Ela tirou uma foto dentro da van Ela gostou e postou no Instagram O sucesso foi grande e o Playboy aprovou Uma foto ousada, a menina postou A menina estourou, a menina estourou Uma foto sem roupa, danada postou A menina estourou, a menina estourou E foi no Instagram que ela pipocou Sucesso novo chegando Isso é garotos da pisadinha, bora joga no pareidão Bora minha equipe 99% anjo e 1% vagabundo, jardim Ceará Garotos da pisadinha Ela tirou uma foto dentro da van, ela gostou e postou no Instagram O sucesso foi grande e o playboy aprovou, com foto ousada a menina postou Ela tirou uma foto dentro da van, ela gostou e postou no Instagram O sucesso foi grande e o playboy aprovou, com foto ousada a menina postou Eita papai, ela postou uma foto sem roupa, cutuca seraninha Vai! Isso é garotos da pisadinha, é seu novo papai! É seu novo papai! Garotos da pisadinha Alô Luciano do pareidão, esse é moral E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagrar Eu fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu cu você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu cu você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Por favor, vamos embora amor, deixa esse cara por favor Estoura os garotos no paredão da região Era no paredão, joia no paredão, os cabos são morais Garotos da pisadinha Garotos da pisadinha E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo e ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha O grupo você tão bem e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 E esse daqui é pra quem está apaixonado, hein Eita paixão Queria tá navegando, e te contando, e te falando o quanto eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando, nosso amor pelo ar vai se espalhando Olha eu não conheci o amor, só conheci a bondade, hoje conheci você, é amor de verdade Teu jeito de sorrir, teu jeito de falar, fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você é quem me faz feliz, me faz delirar, foi você quem fez eu curtir e me apaixonar Vou estar com você quando mais precisar, querendo ou não querendo comigo pode contar Duvidando a luz dos astros, que o sol tenha calor, duvida até da verdade Mas confia em mim, amor 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 Isso seria novo os garotos da pisarinha Garotos da Pisadinha Olha a cutuca, cutuca seu doidinho Queria tá navegando e te contando E te falando o quanto eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Olha eu não conheci o amor, só conheci a bondade E hoje conheci você, que é amor de verdade Tô jeito de sorrir, tô jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você é quem me faz feliz, me faz delirar Foi você quem fez eu por ti me apaixonar Vou estar com você, quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvida é da luz dos astros que o sol tem em calor Duvida até da verdade, mas confia em mim amor 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 Cícero Martins, gravações Equipe 99% anjo, 1% vagabundo de Jardim Ceará Bora Júnior do Paredão Vê se eu tô na esquina, se eu não tiver me esquece Tô aqui na balada dançando com a Sweetie Gap Vê se eu tô na esquina, se eu não tiver me esquece Tô aqui na balada dançando com a Sweetie Gap Garotos da Pisadinha Equipe 99% anjo e 1% vagabundo Os cabos são moral Bora Júnior, pão apreciado Isso é Garotos da Pisadinha, isso é ser de novo Alô Luciano do Paredão, isso é moral Você só quer brincar com o meu coração Me prende no seu mundo pra me ter em suas mãos Vai larga do meu pé, liberta meu sossego E eu tô na balada no meio do desmantelho Você só quer brincar com o meu coração Me prende no seu mundo pra me ter em suas mãos Vai larga do meu pé, liberta meu sossego E eu tô na balada no meio do desmantelho Vê se eu tô na esquina, se eu não tiver me esquece Tô aqui na balada dançando com a Sweetie Gap Vê se eu tô na esquina, se eu não tiver me esquece Tô aqui na balada dançando com a Sweetie Gap Vê se eu tô na esquina, se eu não tiver me esquece Tô aqui na balada dançando com a Sweetie Gap Vê se eu tô na esquina, se eu não tiver me esquece Tô aqui na balada dançando com a Sweetie Gap Bora meu patrão, Edson Cederi, Cé do Pernambuco Cícero Martins, gravações, esse é moral Garotos da Pisadinha Você só quer brincar com o meu coração Me prende no seu mundo pra me ter em suas mãos Vai larga do meu pé, liberta meu sossego E eu tô na balada no meio do desmantelho Você só quer brincar com o meu coração Me prende no seu mundo pra me ter em suas mãos Vai larga do meu pé, liberta meu sossego E eu tô na balada no meio do desmantelho Vê se eu tô na esquina, se eu não tiver me esquece Tô aqui na balada dançando com as viriguete Vê se eu tô na esquina, se eu não tiver me esquece Tô aqui na balada dançando com as viriguete Garotos da pisadinha Garotos da pisadinha Isso é Garotos da pisadinha Falando de amor Vai Quantas vezes você me ligou Orando me pedindo pra voltar E eu subestimei seu amor Mandei você parar de me ligar E agora que você não liga mais Eu tô sentindo saudades De quando você vinha atrás E agora que você me esqueceu E o jogo se reverteu Se eu estou sofrendo culpado de tudo sou eu Volta pra mim Sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Que sem você não sei viver Volta pra mim Sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Que sem você não sei viver Equipe Lins Garotos da pisadinha Cícero Martins Gravações O moral de Cédio Pernambuco Isso é Garotos da pisadinha E quantas vezes você me ligou Chorando me pedindo pra voltar E eu subestimei seu amor Mandei você parar de me ligar E agora que você não liga mais Eu tô sentindo saudades De quando você vinha atrás E agora que você me esqueceu E o jogo se reverteu Se eu estou sofrendo culpado de tudo sou eu Volta pra mim Sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Que sem você não sei viver Volta pra mim Sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Que sem você não sei viver Equipe 99% anjo 1% vagabundo Bora Emanuel Cedês Tira o gelo do uís Mas bebe ele puro Do jeito que eu tô Eu vou beber com copo e tu Tira o gelo do uís Mas bebe ele puro Do jeito que eu tô Eu vou beber com copo e tu Bora Júnior Porra apreciado Meu patrão Tamo junto Isso é Garotos da pisadinha Garotos da pisadinha Garotos da pisadinha Vou tirar o gelo do uís Mas bebe ele puro Do jeito que eu tô Eu vou beber com copo e tu Tira o gelo do uís Mas bebe ele puro Do jeito que eu tô Eu vou beber com copo e tu Tira o gelo do uís Tira o gelo do uís Mas bebe ele puro Mas bebe ele puro Do jeito que eu tô Eu vou beber com top e tudo Garotos da Pisadinha Bora Joelmo do Pareirão Esse é moral, hein? Eita, que esse CD aqui é pra tocar nos Pareirão Isso é garotos da Pisadinha Garotos da Pisadinha Alô Luciano do Pareirão Esse é moral Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui sem ir embora rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viro eu mexendo no celular Fuxiqueirão, foram contar, já estão pegando no meu pé Deixa ela ligar e eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando, os paredão tão me estourando Eu não vou sair Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem Eu aqui já fui filmado e já fui vídeo Pegação traz mais um uísque, eu quero me divertir Pra quem parar, o que tá bom Amanhecer eu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra quem parar, o que tá bom Amanhecer eu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui sem ir embora rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viro eu mexendo no celular Fuxiqueirão, foram contar, já estão pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando, os paredão tão me estourando Eu não vou sair Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem Eu aqui já fui filmado e já fui vídeo Pegação traz mais um uísque, eu quero me divertir Pra quem parar, o que tá bom Amanhecer eu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Bora, Luciano, para aí não O que tá bom Amanhecer eu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Garotos da Pirizadinha Fim de semana, eu sou assim, não vou mudar